Quando a gente sabe escutar, toma as melhores decisões e faz o que precisa ser feito. Para facilitar o deslocamento de quem chega e sai do Recife, vamos triplicar esse trecho da BR-232, que também vai ter viadutos de retorno, passarelas com acessibilidade e um projeto paisagístico. O Recifense também quer viver mais a cidade. Por isso, a gente vai garantir dois novos parques municipais, um na Tamarineira e outro no Aeroclube do Pina. Os projetos estão prontos, a gente tem compromisso e sabe como fazer. Tchau!